Os ambientes integrados são um tema constante no nosso decore. Por isso hoje a gente traz um móvel perfeito para integrar ambientes. Aqui na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer Maibi Tasquete. Querida, é o sofá para integrar e se jogar. Lelinha, é o famoso sofá-ilha. Ele é um dos queridinhos do momento e vocês vão entender o porquê esse modelo está tão em alta. Ele é muito utilizado em ambientes integrados mesmo. É um sofá que não tem costas, gente. Você consegue sentar tanto de um lado quanto do outro. Então, por exemplo, aqui, esse sofá está para uma sala de TV, porque esse encosto vai para trás e permite com que vire uma chaise, permite com que você deite e vire um sofá super confortável. E aqui do outro lado está uma sala de jantar, que também pode ser uma varanda gourmet ou então até mesmo uma sala de estar. Por exemplo, fiz um jantar. Num coube todo mundo, gente, está integrado esse espaço aqui. As pessoas conseguem sentar desse lado e conseguem ficar integrados com o jantar. Acabou aquilo das pessoas ficarem isoladas, né? Cada um no seu canto da sua casa, não. Isso reforça cada vez mais a tendência dos espaços amplos, leves, integrados e, acima de tudo, funcionais. É um móvel que, sim, é para ser utilizado, para você que gosta de receber amigos, familiares, gosta de ter conforto e uma peça super diferenciada. Além disso, Lelinha, para você também que tem algum espaço comercial, corporativo, que também exige, às vezes, uma sala de espera, uma recepção, também permite com que você tenha assento dos dois lados, né? Então, as pessoas conseguem sentar tanto desse lado quanto desse outro lado também. Maravilhoso e, além de lindo, um layout lindo, ele é confortável. E aqui, Maibi, a gente tem um puff. Isso mesmo, Lelinha. Então, na lateral, a gente colocou um puff, ele serve de assento e serve também como mesmo de apoio. Ele está num coríssimo, né? Nesse detalhe que é uma talacê toda costurada, que conversa com o encosto. Então, serve como mesmo de apoio, serve como puff e a gente colocou na extremidade. A gente pode mudar a composição. Gente, a gente já vendeu a opção desse puff aqui no meio, Lelinha. Então, imagina, um assento com um puff no meio e outro assento, que realmente serve como mesmo de apoio. E o mecanismo dele, ele é todo elétrico, né? Todo automático. É com o botão touch, que é só a gente tocar e o encosto vai totalmente para trás e volta na posição original, que é a metade do assento. Maravilhoso, maravilhoso, super funcional. Quer dizer, traz ambiente, a gente fica junto, a gente fica separado. Não é gostoso, né? Não é gostoso. Além de ser maravilhoso, ele é um sofá confortável, é um sofá descolado, que te permite várias possibilidades, né? É, você pode estar lá vendo sua televisão. Eu estou aqui, virada para o outro ambiente da sala. E assim a gente traz um móvel bacana, chique, elegante, descolado. E dá para fazer em cores. Lelinha, cores, tamanhos, composições diferentes. Aqui a gente fez num linho cru, com um coríssimo. Ah, mas Bibi, quero fazer tudo num tecido só. A gente faz também. Quero fazer composições com cores diferentes. O puff no meio, o puff do outro canto. Mudar as medidas, os tamanhos. Enfim, a gente consegue personalizar da melhor maneira para vocês. Eu vou aproveitar para fazer o convite, para vocês virem conferir esse queridinho do momento e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.